Olá pessoal, aqui é Elisângela Ateliê Costuristas da Elis Passo a passo de hoje, tá super especial Vamos ensinar esse saquinho com o puxador, tá? Olha só que fácil de fechar Ótimo aí pra você vender ou até mesmo pra usar como embalagem de presente no seu ateliê, tá? Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal Pessoal, pra fazer essa peça, você vai precisar aí De dois pedaços de tecido pra parte externa, tá? A medida de 25 por 35 E dois pedaços de tecido também na medida de 25 por 35 pra parte do forro Dois pedaços de tecido com a medida de 5 por 25 pra gente fazer o passa-fita Aqui as letrinhas eu já recortei com o feltro No feltro, tá? Usando ferro de solda Aqui no canal já tem vários passo a passo onde a gente ensina a usar o ferro de solda E também os moldes dessas letras você encontra lá no nosso grupo VIP do Facebook, tá? Só você entrar lá e baixar o molde das letrinhas É... E também um pedaço aqui de feltro pra gente tá colando as letrinhas Porque meu tecido é estampado, então eu resolvi fazer assim pra destacar mais, tá? Então, você coloca aqui a palavra mãe, né? Pessoal, você coloca as letrinhas aqui Lembrar de fazer também o tio aí com o feltro Pode colocar o alfinete segurando as pecinhas E vão pra máquina passar uma costura à volta, tá? Fixando aqui as letrinhas no feltro Aí, pessoal, passei a costura toda a volta, tá? Agora, eu vou pegar aqui a tesoura de escalope E vou cortar Porque ela dá esse acabamento diferenciado aí à volta Se você não tiver a tesoura de escalope Você pode cortar normal com a tesoura mesmo Que você tiver aí no seu ateliê, tá? Aí, depois que você fez esse recorte Aí, o que você vai fazer? Você vai escolher qual tecido que você vai deixar pra parte externa E qual que vai ser o do forro E vai pegar esse detalhe que você fez E centralizar aqui na peça, tá? Centraliza Prende aí com o alfinete E pode ir na máquina passar a costura à volta, tá? E já aproveita também e pega essas partes aqui Que você fez pra ser o passafita Faz uma dobra Depois, outra dobra E vai na máquina e passa uma costura Vamos fazer isso de todos os lados Desse lado aqui Do lado de cá também E nessas outras partes também, tá? Vai na máquina e já aproveita e costura tudo de uma vez Aqui, pessoal, já passei a costura à volta, tá? Vocês podem ver Aqui também já costurei Então, depois que a gente faz isso Aí, você pega aqui Dobra aqui ao meio E pode vir Desse jeito aqui E marca o meio de novo Dá um piquezinho Pode deixar aqui um alfinete Pra segurar Pra que não desdobre E você vem aqui também A mesma coisa E marca o meio, tá? Aí, onde você marcou o meio Você vai colocar o meio Dessa peça com o meio desse aqui, tá? Desse jeito Assim Aí, vai fazer isso Dos dois lados Aqui também a mesma coisa Marcar o meio E vamos colocar a outra peça aqui Tá? Aqui Marcou o meio Aí, vem e coloca o meio com o meio, tá? E vamos pra máquina passar uma costura Fixando essa parte aqui e essa, tá? Já passei, pessoal A costura tá fixado Essa e essa parte Aí, o que a gente vai fazer? Agora, você pega aqui Vira assim pra cima Pega a parte onde você vai fazer o forro E coloca aqui, ó Direito com direito Também a mesma coisa E vai pra máquina Passar uma costura aqui em cima Prendendo os dois Vai fazer isso nas duas partes Coloca aqui Vem e coloca o forro Coloca direito com direito Vai na máquina E passar a costura Prendendo as duas partes Aí, pessoal Passei a costura Tá? As partes estão prontas E o que a gente vai fazer? Aqui, agora Você abre Abre o outro também Aqui E vamos colocar Direito com direito, tá? Alinha bem As costuras Aqui direito Por isso que eu falei pra vocês Pra deixar Um pedacinho, tá? Por causa Pra sobrar o espaço Por passa-fita E pra ter a margem de costura Aí, você alinha bem aqui, ó Costura com costura Coloca aí os alfinetes Que nós vamos pra máquina Costurar Tudo à volta, tá? Aqui, ó Aí, alinha todos os dois lados Da costura Aqui Desse jeito, tá? Aí, nós vamos pra máquina Você pode começar daqui Passa a costura Dá a volta toda Vem até aqui Aí, depois Quando chegar aqui Na parte do forro Você também Continua costurando Vem costurando Deixa aqui no fundo Um espaço De cerca de dez centímetros Para você fazer o desvire Da sua peça Então, você retrocede Costura Aqui, retrocede E costura Só vai deixar aberto O local do desvire Tá bom? Aí, pessoal Passei a costura Toda a volta Tá? Deixei até mesmo Só o local aqui Do desvire Aí, você enfia a mão aqui E pode fazer aí O desvire Da sua peça Tá? Desvirou Depois que você desvirou Você vem aqui E ajeita bem Coloca aqui Direito com direito Volta na máquina E fecha Esse fundinho aqui Tá? E no mais aqui É só você empurrar Aqui pra dentro E passar o cordão Tá? Mas antes Vamos na máquina Fechar o fundinho Aqui Pessoal Já finalizei aqui Passei a Fechei o fundo Tá? Aí, agora O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui O cordão encerado Tá? A medida dele É de acordo Com o que você Consiga dar A volta inteira Aqui no seu saquinho Olha só O saquinho Você mede assim Tá? Aí, você Consegue dar A volta inteira E você pode cortar Um pouquinho A mais Tá? Aí, você vai cortar Dois pedaços É desse tamanho Tá? Aí, você corta Os dois E vamos Passar Aí, o nosso Cordão Encerado É, não achei O meu passador Então, vou usar Aqui mesmo Um alfinete Tá? Então, o que a gente faz? Pega aqui Não sei onde está O meu passador Gente, eu usei ele Essa semana E não sei Onde que eu coloquei Aqui Aí, você enfia Em uma das extremidades Só um dos cordões O outro Você reserva Tá? E vai passando Até dar a volta Completa Na peça Tá? Aí, aqui pessoal Já saiu aqui Desse lado Tá? Dei a volta Completa Aí, você une As duas pontinhas E pode dar Um nol Tá? Desse jeito Usa aí o isqueiro Queima as pontinhas E agora Você pega O outro pedaço Do cordão Prende ele aí E vamos enfiar Do lado oposto Tá? E dar a volta Toda também Aí, pessoal Dei a volta Completa Também Junto as duas pontinhas Dou um nol Aqui Tá? Pra ficar tudo Bem certinho Posso pegar Novamente O isqueiro Aqui Queima as duas Pontinhas E Aí, fica assim Do lado de cá Um Lá de lá O outro E você fecha Assim Puxando Tá? E Você pode usar Esse saquinho Para colocar aí Os seus presentes Dia das mães Exemplo Essa bolsinha Que eu ensinei No passo a passo De ontem Você pode Colocar aqui dentro Pra estar presenteando Aí, muito Suas clientes A sua mamãe Ou então Até mesmo Pra vender Aí, no seu ateliê E o bom Que esse saquinho Pode ser usado Depois, tá? Fica uma embalagem Super charmosa Pra presentear Espero que tenham gostado Curta o vídeo Compartilhe E se inscreva No nosso canal